Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Martin Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original, é simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. E deu Portugal, pessoal, exatamente, olha só, vez e a final em cima da seleção colombiana por 2x0. Vácio Casimiro, Gustavo Silva, Gabriel Ribeiro, Mireles Comuniculares, Miguel Marcos ficou no banco. Luiz Júnior entrou no segundo tempo, Camilo Júnior ficou no banco e Rafael Borges Santos, que foi o herói da semifinal, também ficou no banco. Vácio Casimiro, nossa, quantos goleiros bons, hein? Está super bem servido, né, de goleiro da seleção portuguesa. E o título foi para a seleção de Portugal. Portugal, então, é a campeã da Copa do Mundo. Muito parabéns aí para a seleção portuguesa. Vamos dar uma olhada nos prêmios aqui. Vamos ver quem ganhou o prêmio. O melhor jogador, o melhor goleiro que foi eleito, o Courtois. O melhor, o artilheiro da competição foi o Chiesa, com dois gols. Olha só, nossa, não teve muito artilheiro na competição. Gabriel Ribeiro, com um gol, apareceu em terceiro lugar aqui na artilharia. Não, perdão, perdão, desculpa, pessoal. Só que o Chiesa foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Gabriel Ribeiro foi eleito o terceiro melhor jogador da competição. Agora sim, em gols, não tivemos nenhum inscrito. No melhor jogador jovem, também não foi nenhum dos inscritos, também não é mais ninguém. Vamos ver se teve alguém na seleção. teve Marcos Fernandes, foi o único inscrito que entrou para a seleção da Copa do Mundo. Parabéns aí para você, Marcos Fernandes, entrou na seleção da Copa. O gol mais bonito, não temos nenhum gol dos inscritos nessa competição. Então, tá aí os prêmios. Vamos passar aqui um pouquinho na estatística, se tem alguma coisa com algum inscrito. Não tem nenhum aqui. Vamos ver nas assistências. Leonardo Rodrigues, com quatro assistências, terminou junto com o IJ, os dois terminaram em primeiro lugar aqui. Vamos passando aqui para ver se teve alguma outra estatística com o inscrito. Tivemos alguns goleiros portugueses que não tomaram nenhum gol na competição. Nossa, Portugal... Ah não, Vasco Casimeiro tomou um gol aqui. O Rafael Borges, que não tomou nenhum gol, jogou dois jogos. Se não, Vasco Casimeiro jogou os outros cinco e tomou um gol. Portugal tomou só um gol. Dá aqui o mapa da Mundo Inter. Vasco Casimeiro foi o que jogou mais jogos que ele não tomou gol. Vamos ver aqui mais o que a gente tem. Nada aqui em dribles, o Luiz Júnior foi o jogador que mais realizou dribles. Foi o partido a quase oito dribles por jogo. A IK e o Caio Cesar em sexto lugar também aparecem nessa estatística. Leonardo Rodrigues deu doze passes chaves. A IK, ele fez quatro assistências junto com o Kiesa. Os dois foram muito bem na competição. E quem mais acertou o gol em finalizações foram os dois atacantes japoneses. Tanto o Lightenberg quanto o Vitor Cocado acertaram mais de 80% dos chutes deles que eles tentavam no gol. Mas ambos só fizeram apenas um golzinho na Copa do Mundo. Ficaram tristes aí com a situação. Então é isso, gente. Então com isso a gente acompanhou a Copa do Mundo. A gente vai agora, sabe para quê? Para as competições de clubes. Vamos acompanhar a Libertadores. Depois a gente vai acompanhar o Mundial de Clubes. A Libertadores é mais só porque tem um jogador no Cruzeiro, né? Mundial de Clubes. Aí Supercopa da Europa. Liga a Europa. E depois Liga dos Campeões. E depois a gente vai ver os prêmios individuais, tá bom? Aquele super abraço. Vamos lá, continua comigo aqui. Sem parar, não parei não, hein? Vamos lá. Até mais. Até agora, né? Até agora. Vamos continuar, desculpa. Vamos continuar. Continua. Bom, pessoal. Só para mostrar a Libertadores aqui rapidinho. O Corinthians foi o campeão em cima do Atlético Mineiro. É... Só para mostrar porque a gente tem um jogador nosso agora no Cruzeiro. Então a gente tem que mostrar os campeonatos... É... O principal campeonato americano que no caso é a Libertadores, tá bom? Vamos lá. Vamos avançar então. Bom, pessoal. Essa é a final do Campeonato Mundial de Clubes. E no Campeonato Mundial de Clubes, o Barcelona, né? Que é o atual campeão da Liga dos Campeões. Com Rita Isabel, Ducalopes... Ah... Isso mesmo, então. Vai lá. Rita Isabel, Ducalopes, Leonardo, Rodrigues. Ainda tem o Luiz Gustavo entrando no segundo tempo. Tem o Kaique Diogo, que não foi para a Copa do Mundo. Não sei porquê. Né? Vai entender porquê que ele não teve. Fez falta na Copa do Mundo. Pro Brasil, principalmente porque ele é um jogador de assistência, né? Então aqui acabou fazendo falta. Então vamos lá. Luiz Gustavo, Kaique Diogo. E foram só esses, né? Então eles que jogaram. O Barcelona venceu a equipe do Monterrey por 3x1. Primeiro gol da partida marcado só no meio do segundo tempo. Com o Duca Lopes. Vamos acompanhar e ver como é que foi o primeiro gol aí do Duca Lopes na competição. Vamos ver. Aí está carregando agora. Vamos acompanhar o golzinho do Duca. Vamos ver a bola esportada ali. Erro de passe. O Gaddick ficou com ela. Tocou atrás para o Odriozola. Olha só que interessante. O jogador do Real Madrid jogando ali. E aí o passe, a tabelinha do Calópez fazendo o gol. O trio de inscritos fazendo a jogada. E o Duca finalizando. O jogador nigeriano abrindo o placar 1x0 para o Barça. Depois teve o Léo Rodrigues. O Leonardo Rodrigues ainda fez o gol também. Olha lá. Contra-ataque. Lo Celso com o Felipe Coutinho. Coutinho abriu com o Duca. O Duca tocou no Odriozola. Odriozola fez o cruzamento. O goleirão rebateu. E se rebateu errado. Aí o Léo Rodrigues não perdoa o italiano. Também um dos melhores jogadores do mundo no momento. Vitória do Barça. Barça campeão mundial. 3x1 para cima do Monty. Bom pessoal. Na Super Compa da Europa. O jogo foi disputado lá em Turim. No estádio grande de Turino. Do lado do Barça. Nós tivemos Rita Isabel. Que é a atual Campa da Liga dos Campeões. Rita Isabel. Luiz Gustavo. Kaique em jogo. Leonardo Rodrigues. Todos titulares. Do lado do Arsenal. Campeão da Liga Europa. Nós tivemos o Gabriel Jesus. Não é não. Nós tivemos ninguém. Só o Darcy Junior no banco. O Darcy Junior é o único jogador do Arsenal que continua. E o Arsenal venceu o Barça por 2x0. E venceu a Super Copa da Europa. Vamos agora para a Liga Europa. E depois para a Liga dos Campeões. Vamos lá. Bom gente. A final foi entre o Napoli. Com o Kaique Ferreira. Gabriel Sattler solto. Os dois. Contra a equipe do Liverpool. O Liverpool. Aí que tem a Rita Rodrigues. Tem o Eduardo Lima. Tchau Cardoso. Os três aí inscritos. O jogo acabou 2x0 por Liverpool. Com o primeiro gol marcado. Inclusive pelo Eduardo Lima. Na grande final disputada em Saint-Etienne. E o Liverpool se sagrou campeão. Na verdade. O Liverpool tinha sido campeão há duas temporadas atrás. O Arsenal ganhou na temporada passada. E agora o Liverpool ganhou. Voltou a ganhar a Liga Europa. Vamos ver. A bola ceda de bola do Gabriel Sattler solto. Com o Pavon. Nicolo Barella. Tocando no Dardone. Jogadores que jogaram a Copa 1. O Dardone por exemplo. A gente viu na Copa. Agora que a gente acompanhou há pouco tempo. E aí o que Itá recuperou. Vamos ver. Bola recuadra aí com o Dorival. Que era o goleiro do Brasil. Naquela patídica partida de 4x0. E o time do Liverpool saíram jogando. A Rita ali organizando também a defesa. O Napoli apertando a saída de bola. Woodburn tocou no Williams. O Williams abriu com o Eduardo Lima. O Eduardo Lima levou. Escapou de todo mundo. Tocou no Williams. Foi no fundo. Bateu na trave. E no rebote. O Eduardo Lima. Que começou a jogada. Fazer o gol. Era o primeiro gol do jogo. Depois do Ben Woodburn. Fez o segundo gol. E a vitória da Liga Europa. Foi para o Liverpool. Campeão Europeu. Vamos agora ver a Liga dos Campeões Europa. Como é que foi. A grande final da Liga dos Campeões. Pessoal. O Barça tentava um B. Da Liga dos Campeões. Foi para a final contra o Chelsea. O Chelsea tem no time. Luiz Henrique. O Fernando Carioca. Um dos melhores jogadores do mundo. No momento. Benjamim Peris goleu reserva. O William Estevam também jogou. Com o Rony Von também. Da Tinha. Tinha também o Rony Von. Também jogando na equipe. Também estando lá no fim do banco de reservas. E a equipe venceu por 4x3 o Barcelona. Barcelona que contava com Rita, Isabel, Kaique e Diogo. Só os dois. Luiz Gustavo entrando no segundo tempo. E só os três. Pouca gente. O Barça podia ter botado mais gente nessa final aí. Vamos ver. O Coutinho abriu o placar e o Shaq empatou. O Coutinho fez 2x0. O Radu fez 2x2. Aí 2x1, 2x2. Aí o Rony Von fez o terceiro gol. O time viraria o jogo. O Chelsea para 3x2. O Barcelona empataria ainda. Depois o Rissi Rosford. No último lance do jogo. Fez o gol do título do Chelsea. O jogo foi disputado em Cardiff. Vamos ver a jogada. O Acesio levantou. O Chelsea cortou. Aí o Wendel tentava puxar o contra-ataque. O passe foi ruim. A bola voltou ali. Com o goleirão Courtois. O melhor goleiro eleito da Copa do Mundo. Que seria depois desse jogo. Começaria depois desse jogo aí. Olha lá. Vamos ver o Rabiot. Girou. Tocou ali. Chegou no Shaq. Shaq voltou com o Radu. Asensio. Abriu com o Rabiot. Tocou no Salvador. Salvador achou que não é do outro lado. O Jean-Luc aí. Trecunamento. Shaq ajeitou. E aí o Rony Von o matador. Também fez falta na Copa do Mundo. Fez o gol. E o Chelsea seria campeão. 4x3 para cima do Barcelona. E se consagraria campeão depois de 5 temporadas. O time volta a ser campeão. Interessante é que na Liga dos Campeões daqui não tem ninguém que conseguiu se firmar. Cada ano ganha um time. Isso está bem legal. E não é sempre os mesmos times. Sempre variando. Por exemplo tem Milan e Monaco aqui ganhando. Então está aí os campeões da Liga dos Campeões. O que resta agora para a gente é acompanhar os principais prêmios individuais. Vamos ver o que rolou aí dos prêmios. Vamos ver se alguém aí sente. Porque está na hora de começar a ganhar prêmio né pessoal. A gente tem que ganhar principalmente o melhor do mundo. Já acho por exemplo que o Fernando Carioca tem condição de ganhar esse prêmio aí. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos acompanhar os melhores prêmios individuais. Começando pela África. Christian Kola eleito o melhor jogador mesmo da África. Merecendo o prêmio. Primeiro inscrito que ganha. Finalmente ganha esse prêmio aí. Parabéns para você Christian. João Vitor também ganhou o prêmio de melhor goleiro mais uma vez. Pela segunda vez ele ganha o prêmio. Pela primeira vez jogando em solo europeu. Melhor defensor. Tivemos três inscritos né. Normal aí né. A Rita Rodrigues era atual campeã. Ficou em terceiro. Rosias Arruda. Do Maristão Germão ficou em primeiro. Rita Sabella ficou em segundo. Melhor meio campista não tivemos ninguém né. Olha só a curiosidade. E que melhor atacante. Christian Kola que foi eleito o melhor jogador. Ficou em segundo. Para um cara que nem entrou na lista de melhor jogador. Não sei. Não deu para entender. Sempre bem confuso isso daí. Os 11 melhores interclubs. Isso aqui não interessa. Porque são só jogadores que jogam na África. O futebolista do ano da África foi o Keita. O futebolista sub-18. Isso aqui acho que a gente já nem precisa mais olhar. Jogador jovem também não. E a seleção da África. Do ano de 2025. Nós tivemos o Josias Arruda. E o Christian Kola. Dois inscritos. Parabéns a vocês dois pessoal. Por garantirem essa vaga aí. Por garantirem. Essa conquista aí. Nessa seleção da África. De 2025. Vamos lá. Vamos continuar avançando aí. Na América Central e do Norte. Oberlin Pinheza ganhou o prêmio de melhor jogador. A única coisa só para. Atitude informativa aí. Para vocês aí. Porque a gente tem o Claudemir. Tentando ganhar esse prêmio. Mas ainda não conseguiu. Vencer o prêmio de melhor jogador. Da América Central e do Norte. Também tem o Matheus Nantes. Também que ainda briga também. Por esse prêmio. Mas nenhum dos dois conseguiu ainda. Vencê-lo. Bom. América do Sul. A gente passa aqui rapidamente. Só para vocês terem uma ideia. Deve que mais a gente não tem. Nós temos um jogador nosso. Que está no Cruzeiro. Não ganhou o prêmio aí. Mas só para atitude informativa. Para vocês saberem. O melhor jogador. E a seleção da América do Sul. Na Ásia. Nós tivemos aí. O melhor jogador. Esse Nereito. Esse Rijin. Aqui do Stuttgart. Com o Victor Pancado. Ficando em terceiro. Na segunda vez seguida. Ele depois de ter ganhado o prêmio. Há duas temporais atrás. Ficou duas vezes em terceiro lugar. No prêmio de melhor jogador da Ásia. Vamos ver. A seleção da Ásia. Se por acaso pinta. Porque é sempre tudo muito confuso. Aqui essa seleção da Ásia. Não dá para entender. A gente não tem nenhum inscrito. Aqui ganhando essa competição. Atitude informativa. Para vocês verem o que está acontecendo. Vamos avançar. E vamos ver agora. Os prêmios europeus. É hora de ver na Europa. Quem ganhou os prêmios. De melhor jogador. Bom pessoal. A situação é a seguinte. Revista France Football. Agora vai eleger. O seu melhor jogador europeu. Nós temos aqui. Entre os melhores jogadores. Eleitos aqui. Considerados aqui. Os jogadores de topo. Alguns inscritos nossos. Eu espero que. Sei lá. Ou o Fernando Carioca. Canem também. Ali Anjos. Muita gente. Qualquer um de vocês. Eu só quero que alguém ganhe. Estou cansado. De ficar vendo jogador. Que é meia boca. Comparado com os inscritos. Que não está ganhando esse prêmio. Vamos lá então. Vamos ver quem foi eleito. O melhor jogador. Segundo a revista France Football. Da Europa. É. De novo. Alexander Isaac. Mais uma vez. Ele ganha. A gente não coloca ninguém. Entre os três primeiros. Que loucura. Está difícil. E basicamente. Eles são sempre os mesmos. Isaac. E Harry Kane. E Mbappé. Vamos ver. O artilheiro da Europa. Que foi o rapaz do Milan aqui. Também não tivemos nenhum. Acho que o Isaac ganha o prêmio. Porque ele faz muito gol. Fiz 25 gols. Só porque jogou um jogo a mais. Que o Loga. Não foi eleito. O artilheiro também da competição. Só que o jovem europeu. A gente. Nunca conseguiu. Infelizmente. Ganhar. Esse prêmio. Então. O que resta para a gente. Pessoal. É. A eleição da FIFA. A de melhor do mundo. De novo. Torceira. Tomara que a gente consiga. Ganhar alguma coisa. Vamos lá. Vamos acompanhar. Vamos ver quem foi o melhor jogador. Do mundo. Que foi o da FIFA. É. Pietro Pelegre. Que ganhou o prêmio. Mas Luiz Júnior. Ficou em segundo lugar. Luiz Júnior. Do Manchester City. Fica em segundo lugar. Eleito. Segundo melhor jogador do planeta. Parabéns Luiz. Campeão do mundo. Com a seleção portuguesa. Jogador importante. Na conquista do título. E acho que é a primeira vez. Que a gente bota um jogador. No top 3. Parabéns. Então. Muito parabéns. Para você aí. Que Luiz Júnior. Ganhou o FIFA Balon. O FIFA Balon de Prata. Não é. O FIFA Balon d'Or. Que é de pratos. De prata. Parabéns. Com o melhor goleiro do mundo. Vasco Casimiro. Ficando em segundo lugar. Também. Pela primeira vez. Finalmente pessoal. Finalmente a gente começa a colocar inscritos aí. Entre os melhores jogadores do mundo. Ainda não ganhamos o prêmio. Mas acho que é só uma questão. Agora realmente. Literalmente. É só uma questão de tempo. Acho que a próxima. A gente leva. Mais ou mais informações aí. Do melhor jogador. Depois de ver o World Player of the Year. Completamente diferente. Deu esse Dani Omo. Com o Coutinho. E o Keita. E a seleção da FIFA. Vamos ver quem é que está na seleção da FIFA. Temos Gabriel Ribeiro Luiz Júnior. Aqui na equipe titular. E só os dois. Mas parabéns. São dois. Aí Gabriel Ribeiro Luiz Júnior. Dois jogadores. Não é à toa que a seleção portuguesa ganhou a Copa do Mundo. Dois jogadores extremamente decisivos. Entrando inclusive reconhecidos como jogadores de seleção da FIFA. Parabéns a vocês dois. E parabéns a todo mundo aí. A todos vocês aí que acompanharam. Todo mundo que jogou a Copa do Mundo. Quem não jogou. Vamos ficar triste. Porque a gente ainda tem mais uma chance. Ainda tem mais uma Copa. Pelo menos mais uma Copa. A gente ainda tem. Ainda para jogar em bom nível. E espero que vocês tenham gostado pessoal. Desse vídeo ainda. Muita informação. Quem gostou. A gente acabou demorando um pouquinho mais. Porque teve a Copa Africana de Nações. Não se esqueça pessoal. A primeira coisa. Clica no gostei. Se você chegou a ver o vídeo até aqui. Fico muito feliz. Segunda coisa. Clica no... Se inscreve no canal. Terceira coisa. Para você poder acompanhar tudo direitinho. Clica no sininho. Porque quando sair a nova série do Confronto. Se você não está participando. Se você não clicar no sininho. Mesmo para quem está participando. Não clicar no sininho. Vai perder a chance. De poder disputar o Confronto dos inscritos. Na próxima temporada. E também... Também... Se inscreve... Curte a página do Facebook. Segue a gente lá no Instagram. E no Twitter. É tudo o Manager Muma. Os links estarão na descrição. E você vai poder... Para você poder ir para casa. Se não for intimado pelo... Pelo... Pelo YouTube. Você vai ficar sabendo. Pelo Instagram. Pelo Facebook. Pelo Twitter. Tá bom pessoal? Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço de sempre. E até mais. Tchau, tchau.